Boa noite, já já está na hora de sonhar Na terra dos sonhos estás quase a entrar Vais ver as aventuras que lá vais encontrar E como estás mais forte de manhã ao acordar Está na hora de dormir, fechar os olhos e voar Na terra dos sonhos é onde aprendemos a sonhar Nele e uma aventuras estão à tua espera para brincar E de manhã mais forte, esperto vais acordar E de manhã mais forte, esperto vais acordar